Oi pessoal, nesse vídeo aqui eu vou trazer um material bem bacana, né? Porque você vai ver imagens que eu vou compartilhar de um artigo científico deste ano aí de 2022 a respeito da questão da influência da saúde intestinal, precisamente da microbiota intestinal e que isso vai gerar efeitos na saúde como um todo. Então a influência da microbiota intestinal na saúde do indivíduo e mais, mais ainda, a questão da importância da intervenção nutricional nesse aspecto todo. Então já se interessou, já deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui antes de continuarmos, tá? Quem não me conhecia, eu sou nutricionista, venha fazer parte do canal, já se inscreve aqui, ativa as notificações para que você possa acompanhar sempre os conteúdos que eu posto por aqui. Então, agora, com vocês aí na tela, vocês já acompanham então, né? Então, este aqui é a fonte que eu mencionei, né, de 2022 e aqui temos a imagem. Vejam o seguinte, né? Aqui tem até uma legenda, olha só, né? Que à esquerda, que é essa imagem aqui, que eu estou circulando aqui com o mouse, né? Você tem aqui uma microbiota intestinal considerada como normal, ou seja, a ideal, né? Aquela que é a mais saudável, aquela que a gente deve otimizar, priorizar. E o que ela pode conferir, né, de metabolismo, né, no indivíduo ali saudável. Então, tem até um paralelo, né, disso com isso aqui, né? A figura de um indivíduo mais magro e do lado de cá, um indivíduo mais obeso, né? Então, essa figura aqui, à direita, é a relação da disbiose com a progressão de algumas desordens metabólicas em indivíduos obesos. Então, veja esse paralelo, né, de um cenário ideal, saudável, que está relacionado com uma microbiota normal. E aí, o indivíduo tende a ser um indivíduo magro. Deixa eu fechar aqui a janela, é o caso do barulho, peraí. Voltei aqui, está tendo uma obra aqui embaixo do prédio, mas então, acho que agora vai ficar com menos ruído de lá de fora. E aí, do lado de cá, a gente tem a disbiose, que é justamente uma microbiota intestinal, gente, que é desfavorável, não tão saudável assim, tá? Tem até uma relação aqui, né, a gente pode deduzir que as cores aqui, né, desses micro-organismos, olha só, os vermelhinhos, seriam essa associação ainda de micro-organismos aí mais patogênicos relacionados a questões de desordens metabólicas, né, de doenças. E, por exemplo, né, nesse lado de cá, até da microbiota normal, gente, é aquilo, né, principalmente a partir das bactérias, né, formadas, a gente tem que priorizar a atividade das bactérias do gênero lactobacillus, bifidobacterium, porque são essas as ditas bactérias probióticas, né, por exemplo, pra que vão, pra que venham a gerar os efeitos benéficos. Agora, que efeitos benéficos são esses? Na verdade, pode ser benéfico ou não, depende do tipo de microbiota que a pessoa esteja cultivando. E vale lembrar, já desde já aqui, você cultiva essa microbiota muito de acordo com o tipo de dieta que você tem, tá? E você já comenta aqui embaixo até o fim do vídeo, se você pelo menos gostou do vídeo, comente aí ou qualquer coisa sobre o assunto, dúvida, e também compartilha o vídeo, porque sendo útil pra você, com certeza vai ser útil para outras pessoas também. Então, voltando aqui, veja que nesse cenário ideal, a gente tem aqui o seguinte, né, você melhora, veja que eles colocam setinhas, né, pra cima ou pra baixo, tá? Então, melhora a sensibilidade à insulina. Do lado de cá, é o contrário, né, você aumenta a resistência à insulina. E vamos lembrar que quando a gente fala de insulina, de sensibilidade ou de resistência, a gente está falando de uma doença aí, né, ou a prevenção ou a indução a essa doença, que é o diabetes. Então, quando você melhora a sensibilidade à insulina, é no sentido de você prevenir o diabetes. Já quando você promove uma resistência à insulina, você está aumentando o risco de desenvolver o diabetes. Então, você já começa a ter aí uma relação, por exemplo, da obesidade como um fator de risco para uma outra complicação, né, que é o diabetes. Do lado de cá, você tem aqui, né, a melhora da imunidade adaptativa. É no sentido, gente, de você, digamos assim, você ajuda na boa imunidade. Basicamente é isso. Até porque vale lembrar que as mucosas, né, por exemplo, né, no intestino, enfim, né, ali, né, você tem a síntese, por exemplo, né, de GA, uma imunoglobulina. Então, você tem ali uma proteção. É uma forma de você se defender, né. Vale lembrar também que o que você come, gente, né, às vezes você não teve ali uma boa higiene daquele alimento. Então, você come. O estômago, o ácido do estômago vai ajudar a te proteger. Bem como, é claro, né, além do intestino ainda, ali, você pode ter algum tipo de defesa para que você evite ter algum tipo de infecção, intoxicação alimentar. Enfim, existem defesas do organismo, né. Então, a imunidade, ela é promovida, uma boa imunidade é promovida quando você se alimenta bem. Quando você se alimenta bem e cuida, por exemplo, do seu intestino, da sua microbiota intestinal. É isso que isso aqui quer dizer, né. Você reduz a inflamação, tá, e também reduz o risco cardiovascular. Vale lembrar, tá, gente, que muito desse artigo aqui, ele fala sobre a questão da relação da inflamação com isso tudo. Basicamente, né, eles reforçam bastante que existe uma relação desse cenário aqui de disbiose com o indivíduo obeso e também com inflamação. Tanto que já tem escrito aqui, né, nesse cenário aqui você tem um aumento de inflamação. E aí, daqui a pouco, a gente vai falar sobre uma proposta, né, de perfil de dieta que pode ser interessante para evitar essas desordens ou tratar quem já esteja nessa condição aqui. Então, nesse cenário aqui de disbiose intestinal, você também relaciona com o aumento de adiposidade, que na verdade é justamente isso, né. O indivíduo obeso, ele tem esse maior acúmulo de gordura no organismo. E, naturalmente, quanto mais gordura você tem no organismo, estocada, mais substâncias inflamatórias são liberadas. E aí você, enfim, tem essa relação, né, da quantidade de gordura no corpo com inflamação, resistência insulina, como a gente já viu, aumento de risco cardiovascular e também aumento de LDL, colesterol e triglicerídeos. E também vale, já aqui, né, um reforço de que, geralmente, uma pessoa obesa, que está obesa por conta de maus hábitos alimentares, além dela estar acima, né, do peso, ela também, por meio da má dieta que ela teve aí por anos, de repente, ela também promoveu, né, essa disilipidemia, né, esse aumento do colesterol LDL, esse aumento de triglicerídeos. Então, realmente, se a pessoa não tiver cuidado, ela começa a ter várias alterações metabólicas. E é nessa imagem aqui que tem, né, um print da parte da conclusão do artigo, e eu já deixei grifado porque eu quero compartilhar com vocês, que é o seguinte. Dentre vários tratamentos, a dieta anti-inflamatória parece ter aí, né, a habilidade de reverter ou regular desordens da flora intestinal e promover, né, uma melhora aí também do estado de saúde. Então, vejam que, né, uma dieta com característica anti-inflamatória, que, na verdade, gente, você ter uma boa ingestão de alimentos com ação anti-inflamatória, isso é o ideal para qualquer pessoa, né? Não precisa ser uma pessoa com obesidade, nada disso. Mas, já pensando na perspectiva também de tratamento, ou seja, prevenção e também de tratamento, você, para combater uma inflamação presente na obesidade, anti-inflamação precisa acontecer por meio, por exemplo, aí, da ingestão de recursos nutricionais anti-inflamatórios. E, continuando, a intervenção dietética anti-inflamatória em indivíduos obesos pode produzir resultados promissores por meio da melhora da resistência à insulina e também de funções metabólicas. Então, realmente, você tendo uma dieta anti-inflamatória em indivíduos obesos, além do aspecto, né, de combater a inflamação, naturalmente, combater a inflamação, você já está combatendo as desordens associadas a essa inflamação, como a resistência à insulina, como nós já vimos aí. Então, vejam a importância, o destaque aqui que eu faço é isso, a importância da nutrição, da dieta, daquilo que você come. E, para fechar o vídeo, né, como aqui a gente fala sobre intervenção nutricional, reeducação alimentar, eu indico este e-book aqui, olha só, que você consegue comprar aqui embaixo na descrição, tem o link, custa só R$ 9,90. É um e-book, então, quando você compra, você recebe por e-mail, é um material digital. Eu imprimi para mostrar para vocês, tá? Então, por exemplo, aqui tem uma página, em que eu falo sobre justamente os benefícios, né, de uma reeducação alimentar, para que você tenha melhora, por exemplo, no aspecto da saúde, e que acaba refletindo, né, gente, na sua saúde interna e também na externa. Então, quando você compra o e-book, fica o meu pedido aí, é uma forma de você estar contribuindo com o meu trabalho também. É um material simples, mas pelo menos você, né, com esse custo, também recebe algo em troca. Certo? Então, muito obrigado a você que me assistiu até o final. Vou ficando por aqui, e a gente se vê no próximo vídeo. E aí,